Música Só dá para recordar, pensar Na cor dos nossos dias claros Rosas de estilo, festa de aromas raros Não vai dar para esquecer, saber Que a vida então era a canção A asa breve, a voz que vem Matar a sumidão Era em ti, era em ti Que o meu corpo já sem cair Regraissava, se partia Para nunca mais Era longe, longe, longe Mais longe que a luz no dia O amor que era novo se escondia Calma, calma a voz do sangue Onde a espada será cena Vem fazer desta saudade um poema Assim cantava eu ao céu Que é a hora do sonho mora E o nosso amor começou agora E o tiro de amor via, via No canto desse teu olhar E o amor das nossas bocas Partiu logo a cantar Por isso eu digo Era em ti, era em ti E o meu corpo já sem cair Regraissava, se partia Para nunca mais Era longe, longe, longe Mais longe que a luz no dia Onde o amor que era novo se escondia Calma, calma a voz do sangue Onde a espada será cena Vem fazer desta saudade um poema Não vai dar para esquecer, saber Que a vida então era a canção A esta breve a voz que foi Matar a survidão Hey!